Corujão Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo E eu bobo caindo Nesses dramas e tramas Que você amou Eu te passei verdade E você falsidade Te dei sinceridade com amor E você molecage Foi proposital sua maldade Foi premeditado abandono E o que resta eu comparo Com um dia de ressaque De pinga e de sono Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa Quem presta Mas me entrega nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo perdido Jogado na mão de uma fingida E pra cantar bonita Agora com a banda Corujão Quero convidar meu amigo Diós e Marcos Corujão Tamo juntos Você jogou sujo comigo Eu não mereço isso Eu te dei o que eu tinha e não tinha E você fingindo E eu bobo caindo Nesses dramas e tramas Que você amou Eu te passei verdade E você falsidade Te dei sinceridade com amor E você molecage Não foi proposital sua maldade Foi premeditado abandono E o que resta eu comparo Com um dia de ressaque De pinga e de sono Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa Quem presta Mas me entrega nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo perdido Jogado na mão de uma fingida Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa Não tem escrito na testa Quem presta Mas me entrega nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo perdido Jogado na mão de uma fingida Eu posso até me enganar Eu posso até me enganar